Música Pole Position de Cascavel O nome dele, o troféu Snap Dragon para Daniel Serra Música Acelera, acelera Acelera, acelera Vai Daqui a pouquinho a gente vai colocar e enxergar para o clipe Meu amigo o clipe Quantas pessoas... Nossa batia vai ter Obrigado mesmo por ficar com meu Obrigado Sim, muda bastante Carga mais potente Vai, 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 vai Aê Aê Oh Chicão, que beleza Cavaleiro Chicão é melhor que ficou Música 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 Atenção de todos e equipes Alirem-se por favor Alirem-se por favor Alirem-se por favor Vamos acompanhando esse momento Vamos acompanhando esse momento Música 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 É o pódio da corrida sprint O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, mentira isso! É o limpo dele! É a cara dele! É a cara dele! É a nossa idade, pessoal! O que é isso? Cadê as balas? Legal! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sempre, sempre! Sempre, dois! Que gente que acompanha! Muitos gaúchos já estão aqui! E é isso que nós vamos fazer agora! Por favor! Ficar em pé agora! Arquibancada, todos! Mas são tantas vítimas daquelas que precisam do esforço e da recuperação! A Estocar, neste momento, presta uma homenagem a um Estado que é o nascedor da nossa categoria! É a terra! Não é assim, não é assim! Não é assim! A verdadeira! Não é assim, não é assim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.